Agora eu quero conversar com você que está me acompanhando e é das regiões de Presidente Prudente e também de Catanduva. A energia fica mais cara para alguns segmentos a partir da próxima sexta-feira, mas para os consumidores residenciais essa tarifa vai cair a partir desse dia. Rubens Nakato ao vivo tem os detalhes para a gente. Explica como é que funciona essa matemática toda Nakato. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. A Energiza explicou o que chamou de reajuste médio, porque disse que há duas faixas de consumo. Baixa tensão, que engloba, que atende as residências e alta tensão no caso das indústrias. A de baixa tensão, que representa a maioria das unidades de consumo, 85% dos consumidores, haverá redução nos valores na ordem de 0,59% na tarifa. As demais categorias, de forma geral, terão alta de 1,30% e a indústria especificamente terá reajuste positivo de 4,10%. Essa diferenciação, conforme nos explicou a empresa, é que dois encargos deixarão de ser repassados ao governo federal. E por isso, a partir de sexta-feira, consumidores residenciais de 24 cidades aqui da região de Presidente Prudente e de 15 municípios da região de Catanduva vão pagar aí um pouquinho mais barato na conta de energia. Casa Grande. É, uma pena que, infelizmente, está vigorando a bandeira tarifária amarela, ou seja, as pessoas que não devem sentir, nesse primeiro momento, essa redução mesmo que pequena na conta de energia, porque está tendo aquela cobrança extra por conta da bandeira amarela. Mas, de qualquer forma, é uma notícia positiva, né? A gente fala tanto de aumento, quando tem uma redução mesmo que pequena, é sempre muito bem-vinda. Então, vamos lá.